Cadê o sanfoneiro? E agora, o que é que eu faço? Cadê o sanfoneiro? Cadê o sanfoneiro? Cadê o sanfoneiro? Cadê o sanfoneiro? Já tá chegando a hora do fórum começar Se o sanfoneiro for embora, e nós vamos avulsar Eu avulço, tu avulsas, ele avulsa Se o pulsa ainda avulsa, deixa de avulsar jamais Nós avulsamos, vós avulsais Eles avulsam e tão pedindo pra gente avulsar mais Eu avulço, tu avulsas, ele avulsa Se o pulsa ainda avulsa, deixa de avulsar jamais Nós avulsamos, vós avulsais Eles avulsam e tão pedindo pra gente avulsar mais Cadê o sanfoneiro? Que ninguém viu, que ninguém viu Da lata do terreiro, ele sumiu Já tá chegando a hora do fórum começar Se o sanfoneiro for embora, e nós vamos avulsar Eu avulço, tu avulsas, ele avulsa Se o pulsa ainda avulsa, deixa de avulsar jamais Nós avulsamos, vós avulsais, eles avulsam e tão pedindo pra gente avulsar mais Eu avulso, tu avulsas, ele avulsa, se o pulso ainda avulsa, deixa de avulsar jamais Nós avulsamos, vós avulsais, eles avulsam e tão pedindo pra gente avulsar mais Já acharam o samboneiro? Deixa pra lá, vamos avulsar Só! Raiga! Você é linda como o sol de primavera, é tão sublime como a noite de lua O teu olhar seduz, me canta e faz sonhar, que mais querer em teus braços delirar O teu olhar seduz, me canta e faz sonhar, que mais querer em teus braços delirar Você é linda como o sol de primavera, é tão sublime como a noite de lua Teu olhar seduz, nunca te faz sonhar, que mais queria ir em teus braços devirar Olha, és divina como a lua, estrela da minha rua, musa da minha canção Só me resta agora, no entanto, contemplar os teus encantos, conquistar teu coração Olha, és divina como a lua, estrela da minha rua, musa da minha canção Só me resta agora, no entanto, contemplar os teus encantos, conquistar teu coração Você é linda como o sol de primavera, é tão sublime como a noite de lua Teu olhar seduz, nunca te faz sonhar, que mais queria ir em teus braços devirar Olha, és divina como a lua, estrela da minha rua, musa da minha canção Só me resta agora, no entanto, contemplar os teus encantos, conquistar teu coração Olha, és divina como a lua, estrela da minha rua, musa da minha canção Só me resta agora, no entanto, contemplar os teus encantos, conquistar teu coração Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Vamos para uma chőn Só me resta agora, vou naké Não vou Dienstag Está meinizawa Eu vai estar escratindo Eu vou lá Eu vou dire Eu vou lá Eu vou lá Porra, pulsa o menino Volta pra moer Só Olha o munguzá, um crabo canela Espero na janela de manhã tá bem quentinho Palmoinha, teu dica, beijo tapioca Tocada de pipoca, eu quero um bocadinho Olha o munguzá, um crabo canela Espero na janela de manhã tá bem quentinho Palmoinha, teu dica, beijo tapioca Tocada de pipoca, eu quero um bocadinho De munguzá pra me alimentar Pra tirar o meu jejum, meu jejum O dia já eu vou me levantar Vou ficar esperando Passar o munguzá Oi filho, quer hoje? É Comeu, morreu E a legenda é comendo e morrendo É comendo, morrendo, morrendo e comendo 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 É comendo e morrendo É comendo e morrendo Olha o munguzá, um crabo canela Espero na janela de manhã tá bem quentinho Palmoinha, teu dica, beijo tapioca Tocada de pipoca, eu quero um bocadinho Olha o munguzá, um crabo canela Espero na janela de manhã tá bem quentinho Eu quero um bocadinho De munguzá pra me alimentar Pra tirar o meu jejum, meu jejum O dia já eu vou me levantar Vou ficar esperando Passar o munguzá Oi filho, quer hoje? Comeu, morreu E a legenda é comendo e morrendo É comendo, morrendo, morrendo e comendo É comendo, morrendo, morrendo e comendo A CIDADE NO BRASIL 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 POSPONO A CIDADE NO BRASIL 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 POSPONO A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada, forró avulso. O prazer é todo meu. Dois pra lá, dois pra cá. Só eu e você. Dois pra lá, dois pra cá. Até o sol raiar. Dois pra lá, dois pra cá. Só eu e você. Dois pra lá, dois pra cá. Até o sol raiar. Eu vou contigo nesse short até amanhecer. Agarradinho, teu cheirinho vai me enlouquecer. Vou arranjando mil maneiras pra você ficar. Até o sol raiar. Eu vou contigo nesse short até amanhecer. Agarradinho, teu cheirinho vai me enlouquecer. Vou arranjando mil maneiras pra você ficar. Até o sol raiar. Quando eu te vi chegar, eu não sei o que aconteceu. Eu paralisei no tempo, observando cada jeito teu. Te vi atravessar o salão com uma rosa em sua mão. E me tirou para dançar. Eu disse sim sem hesitar. Dois pra lá, dois pra cá. Só eu e você. Dois pra lá, dois pra cá. Até o sol raiar. Dois pra lá, dois pra cá. Só eu e você. Dois pra lá, dois pra cá. Até o sol raiar. Eu vou contigo nesse short até amanhecer. Agarradinho, teu cheirinho vai me enlouquecer. Vou arranjando mil maneiras pra você ficar. Até o sol raiar. Eu vou contigo nesse short até amanhecer. Agarradinho, teu cheirinho vai me enlouquecer. Vou arranjando mil maneiras pra você ficar. Até o sol raiar. Eu não vou sofrer. Eu não vou chorar. Por causa de você. Que não vale o meu penar. Eu não vou sofrer. Eu não vou chorar. Por causa de você. Que não vale o meu penar. A casa cai. Mas ficam os alicerces. Sei que você merece. Passaram o que eu passei. Se cai eu me levanto. Bato forte a poeira. Subo a ladeira que um dia eu rolei. Eu não vou sofrer. Eu não vou chorar. Por causa de você. Que não vale o meu penar. Eu não vou sofrer. Eu não vou chorar. Por causa de você. Que não vale o meu penar. Eu não vou sofrer. Eu não vou chorar. Por causa de você. Que não vale o meu penar. Eu não vou sofrer. Eu não vou chorar. Por causa de você. Que não vale o meu penar. A casa cai. Mas ficam os alicerces. Sei que você merece. Passaram o que eu passei. Se cai eu me levanto. Bato forte a poeira. Subo a ladeira que um dia eu rolei. Eu não vou sofrer. Eu não vou chorar. Por causa de você. Que não vale o meu penar. Eu não vou sofrer. Eu não vou chorar. Por causa de você. Que não vale o meu penar. A boca que me beija. É a mesma que me xinga. O corpo que deseja. É o mesmo que me evita. A mão que me afaga. É a mesma que me esquiva. O colo que me acalma. É o mesmo que me excita. Te amar. Sem meus apelos. Superar. Os atropelos. E se dá. Quebrar o gelo com um beijo. Te amar. É um desafio. Superar. Viver a fio. E se dá. Deixa vazio meu desejo. A pele que me atiça. É a mesma que me irrita. A face que cobiça. É a mesma que atrita. O olhar que hipnotiza. É o mesmo que desvia. O jeito que me abisma. É o mesmo que vicia. Te amar. Sem meus apelos. Superar. Os atropelos. E se dá. Quebrar o gelo com um beijo. Te amar. É um desafio. Superar. Viver a fio. E se dá. Deixa vazio meu desejo. Te amar. Sem meus apelos. Superar. Os atropelos. E se dá. Quebrar o gelo com um beijo. Te amar. É um desafio. Superar. Viver a fio. E se dá. Deixa vazio meu desejo. Que coisa boa é ver você. Toda parceira. Penteciteira. Bota fogo no salão. Dançando coro, chote, forro e baião. Fazendo subpoeira e suor pinga no chão. Que coisa boa é ver você. Toda parceira. Penteciteira. Bota fogo no salão. Dançando coro, chote, forro e baião. Fazendo subpoeira e suor pinga no chão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Você menina toma conta do salão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu falo isso do fundo do coração. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Você menina toma conta do salão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu falo isso do fundo do coração. Que coisa boa é ver você toda parceira Feito centelha, botar fogo no salão Dançando coco, short, forró e baião Fazendo subir poeira e suorinha no chão Que coisa boa é ver você toda parceira Feito centelha, botar fogo no salão Dançando coco, short, forró e baião Fazendo subir poeira e suorinha no chão Não é brincadeira, não é brincadeira Você menina toma conta do salão Não é brincadeira, não é brincadeira Eu falo isso do fundo do coração Não é brincadeira, não é brincadeira Você menina toma conta do salão Não é brincadeira, não é brincadeira Eu falo isso do fundo do coração Não é brincadeira, não é brincadeira Se tudo fosse ao pé da letra imagine que Agonia Como seria? Se tudo fosse ao pé da letra imagine que Agonia Se tudo fosse ao pé da letra imagine que Agonia Iria pro forró ao som do acordeon Dançar com o ser humano do sexo feminino Dando cheiro e sentindo sua epiderme marrom Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Iria pra um boteco pra refrescar a cioca Com aguardente obtida pela fermentação E com destilação de mel de cana de açúcar Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Iria pra um forró ao som do acordeon Dançar com o ser humano do sexo feminino Dando cheiro e sentindo seu epiderme marrom Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Iria pra um boteco pra refrescar a cioca Com aguardente obtida pela fermentação E com destilação de mel de cana de açúcar Como seria, ai meu Deus, como seria Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Se tudo fosse ao pé da letra imagine que agonia Olha o samba de lavada